São os relatos de quem procura por cuidados médicos nos hospitais públicos em Luanda. Segundo os utentes, os hospitais na capital do país continuam a registrar alguns problemas como negligências médicas e principalmente cobranças irregulares, as chamadas gasosas. Não tenho nenhum bom atendimento. Aqui, para ser bem atendido, tenho que pagar gasosa. Mas o senhor consegue comprovar isso? Tenho as provas, sim. Quem pagou? Eu quem paguei. Este senhor, de 60 anos de idade, que prefere não ser identificado por medo de represálias, conta na primeira pessoa ter pagado para ser atendido. Aqui, para ser atendido rápido, tinha que dar mesmo gasosa nos enfermeiros. Mas o senhor tem como provar isso? Comprovo porque várias vezes, muita gente que aqui veio, só mesmo para ser atendido, tinha que ser por base de gasosa. O mais velho já alguma vez teve que socorrer dessa situação? Eu já, eu próprio que estou a dizer, já estive aqui. Mas isso é uma acusação grave? Epá, isso é acusação? Não sei. Mas o que eu estou a dizer eu? Teve que pagar. Teve que pagar, gasosa. Nesta ronda, a nossa equipa de reportagem passou pelo Hospital Geral de Luanda, Hospital da Samba, Hospital do Prenda e ainda pelo Hospital Josina Machel, também denominado Maria Pia. Em todos eles, foi possível constatar denúncias das chamadas gasosas e negligência médica. Aqui, pequena coisa, para ser atendido, tens que dar uma gasosa. Se tu não dares a gasosa, não vai ser atendido. Nesse momento, o meu pé está inflamado, ou seja, na medida que eu vou fazendo algumas caminhadas, mesmo em casa, ele vai inflamando. E vim aqui apresentar os resultados, só que os médicos não apareceram até agora. Eu vou passar, ou seja, já tenho passado as notas com dores e até a próxima semana vai ser horrível, vai ser uma coisa não confortável. Tenho que dar uma gasosa aos guardas, principalmente, para poder conseguir entrar e ver os seus familiares. Pelo menos dá uns 3 mil, 2 mil, aí sucessivamente. Ou 2 mil, 5 mil. Se não tiver esse dinheiro, também não vai ser atendido. De acordo com os populares, o fenômeno da gasosa é antigo e, apesar de saberem da gravidade, os utentes contam que recorrem a esta prática por força maior. Eu paguei porque vimos que estava muita negligência e o estado do irmão estava a piorar, então tivemos que pagar para poder lhe atender rápido. Chegou de pagar quanto? Pagamos 3 mil, 500. Os utentes pedem que se aposte ainda mais na humanização do atendimento nos hospitais e em toda a província de Luanda. Tchau. 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 O que é isso?